Bom, você sabe que quem tem arquivo tem história para contar, né? É por isso que eu digo aqui que a TV Cidade Verde genuinamente é o canal do esporte Piauí Porque nós temos aqui um dos maiores arquivos do futebol do Nordeste Muita história para contar E hoje, gente, a gente vai ter uma memória esportiva muito especial Porque Raimundo Soares, roupeiro do Esporte Clube Flamengo Já foi até massagista Seu Raimundo está completando 78 anos de vida E graças a Deus, no convívio de todos nós, né? Raimundo Soares, você está nesse momento assistindo o Cidade Verde Esporte Que eu sei, a gente tem agora uma homenagem para você Você que chegou ao Flamengo com 16 anos de idade Desses 72 anos que você tem 56 deles dedicados ao Esporte Clube Flamengo Raimundo Soares chegou no Flamengo em 1965 E a gente vai agora... Eu não era nem nascido, o Edivan não era Eu tenho aqui uma entrevista histórica De 1995 E esse repórter que vai aparecer com o seu Raimundo Sou eu Você vai ver agora aí E o seu Raimundo tinha umas coisas, né? De acender vela, de não sei o quê e tal E dizer que ganhava jogo do River Exatamente fazendo isso, acendendo vela Vamos reviver essa paixão de Raimundo Soares Pelo Esporte Clube Flamengo 72 anos de vida O massagista do Esporte Clube Flamengo Raimundo Soares É uma das pessoas mais que se identifica Com o maior clássico do futebol bialdiense O Rivengo Ele sempre mexe os pauzinhos, né? Como é que tá pra domingo O baralho com relação ao clássico Rivengo Vai dar Flamengo, seu Raimundo? Olha, sempre quando você me procura A saber sobre essas coisas do Flamengo Eu sempre lhe dou uma resposta É boa Eu te digo com toda sinceridade Que já tá tudo preparado E a torcida do Flamengo Que acreditar Que existe cinco dedos na sua mão Pode ir ao campo domingo Pra ver o Flamengo vencer o Riven Não é porque o Riven já ganhou do Tiradentes E tá com essa foba toda, não Mas que o Flamengo não tá morto não O Flamengo tá vivo E nós vamos vencer o jogo Porque já tá tudo no ponto É isso aí Raimundo Soares Parabéns 78 anos dedicados ao futebol do Piauí E aí E aí E aí E aí